Muito bem, estamos aqui novamente para uma partida no Chaz de 4.4 contra o Aruna Bolina, Bolina da Índia, tiramos o Juro Lopes, que é isso aí. Hum, essa variante, eu acho que quando ele joga aqui, é indicado ao invés do Rock, explorar o centro. Hum, eu acho que ele dizia que é formado. Que agora eu tenho aqui. Eu troco os bichos, cheque, toma de cama e eu consolido o centro. Hum, ok, Rock. Eu acho que ele dizia que desenvolve e não deixe tanto os instantes. Eu deixe um, dois, três, quatro, e um e desenvolve duas coisas. Hum, aqui. 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 Começando aqui. Por que que ele jogou ali? Sabendo que eu tenho aqui. Além disso, eu tenho aqui. 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 Só que a ameaça não era só aqui, era aqui. Ele corre. E agora não sei mais o que fazer. Vamos pensar. Ah, antes que acabe do tempo. Tem esse centro. Aqui, aqui. Eu tenho que tirar esse cavalo daqui. Hum, agora não dá mais. Aqui. Bom, vou talvez usar aqui. O lugar que eu entrei. Hum, peraí. Acho que vou embora aqui. Só que eu tô com vantagem. Eu não vou trocar peça. Vou tomar o tomo aqui. Aham. Aqui eu tomo. Um monte de piada também. Isso. Tô ouvindo. Hum, não. Que isso é uma ameaça. O que que ele pode fazer aqui? Hum. O que que ele pode fazer aqui? Hum. Hum. O que que ele pode fazer aqui? Hum. O que ele pode fazer aqui? Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Aqui. E aqui. Eu vou jogar aqui. E aqui. Mas eu não sei o que já é bom, então acho que não foi bom. Vamos pegar o bispo então, mostrando que na verdade foi horrível. Aí foge, pra lá. Bom, perdeu o bispo. Parece que eu tenho que ganhar, só derrotas não dá. Oh, ganhei! Fazia tempo que eu não sabia o que era uma vitória. Aruna Molina. Muito bem. Parece que eu só ganho com a Rui Lopes. Só que ele jogou a variante... Essa variante que é um B3, que é a Steinitz. Acho que ele errou aqui. Não devia ter jogado, né? Bispo ali. Não. Permitindo que eu fosse pra frente. Então tá. Foi isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.